Deixa eu compor um hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui De um certo homem, assaltado foi Espancaram ele até no chão cair Enquanto ele sangrava o cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não viu Estava com pressa, tinha prioridade Mas faltava amor, isso era verdade No mesmo lugar vai passar um levita Sabe uma canção pra Deus ele cantou Sendo que eu te amo acima de tudo Mas como ao seu próximo ele não amou Deus é a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra curar a dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E o homem ferido no chão Continuou No mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei se ele cantava, se muito bem orava Só sei que o culpado estava em tuas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando protocolos se aproximou Do homem ferido que estava lá no chão Sinta ele agora tocando em tuas mãos Derramou a gente vinho em tuas feridas E tampou teu sangue e te levantou Fez a sua vida a essência dele Bom samaritano de você cuidou Ele não olhou a sua aparência Nem o que você tinha lhe oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom samaritano vai aparecer Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus de conhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Cair